Fala, pessoal. Bom, hoje, sexta-feira, normalmente eu deveria estar aqui abrindo a live às oito da noite. Mas não é o caso, é uma sexta-feira diferente porque é um fim de semana diferente. É um fim de semana que tem sprint race, tem um chutar às sete da manhã, tem corrida de Fórmula 3 com Gabriel Bortoleto, tem corrida de Fórmula 2 com o Enzo Fittipaldi, então eu vou ter que dormir cedo, pra acordar cedo, pra ver isso tudo ao vivo. Então, hoje, vai gravado. Mas nem por isso deixa de ser interessante esse programa que eu tô gravando agora. Porque aconteceu tanta coisa nessa sexta-feira que não dá pra acreditar. Dentro e fora da pista. Dentro da pista, mais uma vez, se confirma mais uma vez que o Verstappen tá num plano superior a todo mundo. O carro dele é absolutamente melhor do que todos. Não é o melhor de velocidade final, vou mostrar isso em detalhes pra vocês. Mas ele fez uma pole position nessa sexta-feira, foi inacreditavelmente mais rápido do que todo mundo. Mas o termo é exatamente esse, inacreditavelmente mais rápido. Olha aqui o tempo dele, última coluna da esquerda, é da direita, desculpe, da direita de quem tá olhando pro vídeo. 1,46,168. O segundo, o Charles Leclerc, 1,46,988. É muita coisa, gente. É muita coisa. É uma diferença brutal. Mais de oito décimos em relação entre um e outro. E olha só, o Verstappen, no segundo, no Q2, ele teve a beira da eliminação. Ele foi o décimo. Ele, de algum lugar, tirou uma vantagem enorme, acertou com perfeição. Se bem que foi um qualifier que necessitou adaptação. Começou no molhado, depois o Q1 foi no molhado, o Q2 começou no molhado, depois os pilotos passaram pros pneus slick. E aí foi uma questão de ir se adaptando, de ver onde a pista melhorava, não melhorava. Mas no final, no Q3, ele botou a casa em ordem e botou de forma magistral. Segundo, o Leclerc, terceiro. Aí, daí pra frente, o negócio embola. Mas embola, bom, o Leclerc é o segundo, o Pérez é o terceiro e o Hamilton é o quarto. Então, o Leclerc e o Hamilton, 0,099 segundos. Quer dizer, menos de um centésimo de segundo. É uma diferença muito pequena, é uma diferença que surpreenderia já entre primeiro e segundo. Se bem que não tanto, né? Porque na Hungria, o primeiro que foi o Hamilton, no qualifier, superou o Verstappen por 0,03 milésimos de segundo. Tá muito, muito próximo essa tal de Fórmula 1. É realmente inacreditável. Mas esse foi o resultado da prova de classificação. Mas já tem modificações. O Verstappen trocou o câmbio, botou o quinto, quando ele pôr direito, pelas regras, ele poderia usar quatro câmbios de diferença. Ele passou para o quinto, vai perder cinco posições no grid. De primeiro, caiu para a sexta. E com isso, perdeu a pole position. Perdeu a pole position na pista e perdeu a pole position na história também. O que entra como autor oficial da pole position é o Charles Leclerc, que foi o segundo. Agora, nota bem, o Leclerc é o segundo, é o primeiro no grid. Segundo, a 0,57 milésimos de segundo dele, está o Sérgio Pérez, que parece que se emendou de vez, fez uma belíssima prova de classificação. Está aí, primeira fila, vai largar na posição boa. E tem muita possibilidade de liderar, tomar esse primeiro lugar do Leclerc logo no começo, devido à superioridade do DRS, da Red Bull, em relação a qualquer outro carro. Bom, Pérez em segundo, Hamilton em terceiro, muito perto também. Carlos Sainz em quarto, Ferrari parece que se reencontrou. O Leclerc elogiou demais a Ferrari, depois dessa prova de classificação. O Piaz tem em quinto, com o carro danificado, não tanto quanto o Norris. O Norris danificou muito mais do que o Piaz, o Piaz só ficou pequenos danos. O Norris danificou bastante o carro naquela saída de pista que ele deu no Q1. Ter chegado ao Q3, ele mesmo já estava muito feliz por isso. O Russell em oitavo, quer dizer, o Piaz vai ser o quê? Ter o último beneficiado pela remoção, pela punição do Verstappen. O Norris continua em sétimo, o Russell em oitavo, Alonso em nono e o Stroll em décimo. O nono em décimo mostra claramente que a Aston Martin parou no tempo. Ela não tem instalado evoluções, upgrades no carro, e com isso foi engolido pelas outras. Ferrari indo lá para frente, Mercedes indo lá para frente, a McLaren já foi lá para frente, se bem que nessa pista eles não esperavam e realmente deixaram a desejada. Vocês vão ver, temos velocidade final, ficou baixo. O Tsunoda com ótima atuação, ainda em décimo primeiro com o carro da Alfa Tauri. O Daniel Ricciardo foi eliminado no Q1 porque passou dos limites de pista. Mas ele fez o sexto tempo naquele Q1, naquela volta que foi eliminada. Tudo bem, a volta foi eliminada. Se ele não passasse, não seria tão rápido. Mas vamos dizer que ele fosse oitavo ou nono no Q1. É um resultado muito bom ainda. Gasly em décimo segundo, o Magnussen já tomou três posições de punição pela bloqueada que ele deu no Leclerc durante o Qualify. Perdeu três posições. Então, para décimo terceiro sobe o Bottas. Para décimo quarto sobe o Ocon. O Magnussen vai para décimo sexto. O Albon vai para décimo quinto. E o Albon foi eliminado no Q1, junto com o Guanyu Joe, com o Logan Sargent, com o Daniel Ricciardo e com o Huckenberg. O Huckenberg teve problemas hidráulicos, não conseguiu sair. Aliás, parte já do Q1, ele não conseguiu voltar para a pista, ficou fora. Então, basicamente, foi isso que aconteceu em termos de pista. Agora, se vocês forem ver desempenhos, tem coisas bastante interessantes para mostrar para vocês aqui. Vamos começar aqui com uma comparação de todos os carros, o mapa de eficiência aerodinâmica de todos os carros. Vou botar aqui na tela para vocês e vou explicar. Tem esse eixo aí, esses eixos, você tem um vertical e um horizontal. No vertical para cima, indicação de baixo arrasto, para baixo, alto arrasto. O horizontal para a esquerda, carro lento. Para a direita, carro rápido. E depois tem os diagonais. O diagonal indo para cima, da direita para a esquerda, mostra lá em cima o nível de pouca downforce, pouca pressão aerodinâmica. Embaixo, bastante pressão aerodinâmica. E o outro, que sobe da direita para a esquerda, é alta eficiência aerodinâmica. Bom, não precisa dizer que carro azul é aquele ali, que tem baixo arrasto aerodinâmico, tem maior eficiência, é rápido, é o melhor carro, o Red Bull. O segundo, a Ferrari, que não andava tão bem. Parece que agora ela está começando a se entender com aquele pacote aerodinâmico que estreou lá em Barcelona, mas não vinha correspondendo bem. Foi para lá, subiu para o segundo lugar. Depois aparece a Aston Martin com alta eficiência, mas menos velocidade do que a Mercedes. A Mercedes não tem tanta eficiência aerodinâmica, mas tem mais velocidade do que ela. E aí acabou se impondo. E depois, no plano médio aqui, com um arrasto um pouco exagerado, está no plano médio em termos de velocidade, e está um pouco abaixo em termos de velocidade máxima, e também de eficiência aerodinâmica. Alpine, depois a Haas, acima da Williams, AlphaTauri e lá embaixo a Salber Alpha. Então, vocês têm aí um quadro comparativo. É o mapa aerodinâmico, interessante. Mostra aquilo que a gente vê na pista, mas põe no gráfico, sempre se visualiza melhor. Agora, tem outros dados aqui bastante interessantes para vocês verem. Eu vou botar aqui o mapa para vocês se lembrarem da pista, principalmente dos trechos da pista, que são fatores que a gente vai analisar aqui, que são bem interessantes também. Notem bem, o primeiro setor começa um pouco antes da metade da reta oposta, da reta curta, ou reta dos box. Então, é a reta de largada. Passa pela curva 1, que é um cotovelo, aí depois, pé no fundo, faz o rouge, a radion, grande parte da camel straight, e termina na freada para a Lecombe. Aí a Lecombe inicia o segundo trecho, que é mais sinuoso. Exige muito a pressão aerodinâmica do carro aqui, e foi problema para alguns pilotos. Depois, na terceira, aqui entre a Stavelot e a Paul Fair, aqui embaixo, do lado direito, começa o terceiro setor, que é o setor de alta velocidade, até chegar a essa última chicane, que é um S de baixa velocidade, substituiuindo aquela antiga chicane da parada do ônibus, depois um trecho de tração, de aceleração, que é o início da reta dos boxes. Dois pontos de DRS, um nessa primeira reta, e outro na reta camel, quase toda. Agora, interessante, o speed trap, ele não está aqui sendo posto no ponto de mais alta velocidade. O ponto de mais alta velocidade é no fim dessa reta, no começo, no fim do primeiro setor. Mas é posto aí para ver a variação de velocidade, quem sai mais rápido da Radeon. Porque eles entram aqui na Rouge, que é a curva 2, é um declive, eles entram em baixa. Entram aí a 300 e boudoir, da velocidade que o carro der. Aí tem um S, uma mudança de direção, só que da 2 para 3, vira um aclive, aí tem uma perda de velocidade. Por isso é tão interessante saber a velocidade de cada um, já, quando o carro já está estabilizado no chão, já passou pela compressão do fundo, pela depressão que é a subida. Então, o carro está no chão, plena aceleração. É interessante ver quem sai melhor aí da Radeon. Mas não é o ponto de mais alta velocidade. Mas prestem atenção a isso. E eu vou mostrar para vocês agora exatamente as velocidades mais altas. Nesses vários setores. Nós temos aqui... Cadê? Onde está a velocidade? Velocidade... Tem muita tela aqui. Velocidade máxima, que não é ali. Notem bem. Velocidade máxima é no trecho final daquela reta. Então, vejam aí. Quem é o carro mais rápido? Red Bull. 339 km por hora. Gente, está certo. São 1.800 metros de pé no fundo, desde a curva 1. Mas olha o que esse carro rende. É uma barbaridade. E ele consegue superar... Olha a Ferrari como evoluiu também. Quer dizer, o motor dela sempre foi bom, a gente sempre soube disso. 337 km por hora. Depois, a Aston Martin, que é tida como um carro, e vocês vão ver que é mesmo, um carro com deficiência de velocidade, porque ele tem uma rasta muito grande. Então, eles sacrificaram pressão aerodinâmica, tiraram um pouco de asa, para ganhar velocidade. Fizeram a terceira melhor velocidade, mas no grid estão em nono e décimo. Então, é uma negociação que não visa muito a prova de classificação. visa ter velocidade para ganhar posições durante a corrida. Depois aparece a Mercedes, que é 334. A McLaren, deixando muito, muito a desejar. Como já se dizia, ela é rápida de curvas de alta, ela é rápida de curvas médias, mas ela tem deficiência em reta. Não se esperava que fosse tanto. Deve ter a ver também com os problemas de Q1, do Norris, que é durante a melhor volta de cada equipe no Qualify. Então, vai do Q1, que foi no molhado, então, logicamente, não foi no molhado que essas voltas foram estabelecidas, até o fim do Q3. 327. Talvez não seja tão dramática em condições normais. Agora, Alpine, normal, 325. O que comprova aquela queixa da Alpine que o motor dela está muito defasado e que a FIA precisa realmente abrir para ela ganhar um pouco de potência, já que o ganho de potência das outras fabricantes de motor, segundo a Alpine, foi feita usando o pretexto de ganhar resistência, ganhar confiabilidade do motor, que, na verdade, isso era um disfarce para ganhar potência. Bom, um se mistura com o outro. Se você tem mais confiabilidade no seu motor, você pode usar um mapeamento mais agressivo, tirar mais cavalos dele. É isso que a Alpine fala. Ela fala, olha, todo mundo fez isso, eu não fiz, eu quero fazer também. Então, a FIA deve ter ouviu isso hoje, sem dúvida, na reunião do Conselho da Fórmula 1, mas não vazou nenhuma informação do que tange a isso. A Haas, 322, com o mesmo motor da Ferrari. Olha, fica a dB 15 km. O que é isso? Pressão aerodinâmica, asa. Asa levantada, porque tem o segundo setor, vocês se lembram, aquele mais sinuoso. Williams, 321, sempre deixou a desejar em termos de pressão aerodinâmica, ganhava em velocidade final, mas também é o mesmo caso. Fez aí uma negociação entre pressão aerodinâmica e velocidade, botou mais asa, perdeu velocidade, se bem que no caso da Williams não é muito isso, porque ela caiu fora no Q1. Então, essa foi a velocidade que ela conseguiu com pneu de chuva, com outro tipo de pista, outra circunstância. Essa é a mesma coisa para a Alfa Tauri e para a Alfa Romeo, mas de qualquer maneira a Williams não teve no seu, não pôde aproveitar a sua velocidade máxima, caiu no Q1. Então, é uma coisa interessante. Agora, outra coisa interessante, aí já vamos voltar para os números, se é que eu tenho aqui, não tenho isso aqui, não tenho, mas eu vou ter amanhã que é a velocidade nos setores, mas de qualquer maneira tem alguns fatos interessantes. Bom, quem foram os três mais rápidos, ou os três carros mais rápidos? Foram o Red Bull do Verstappen, a Ferrari do Leclerc e a Mercedes do Hamilton. Olha nesse mapa quem foi mais rápido em que trecho. Olha aqui, que interessante. Linha azul, o Verstappen. Linha vermelha, Ferrari do Leclerc. Linha verde, Hamilton. vejam como o Hamilton é melhor, pouco depois da saída da curva 1, saída da curva 1, quer dizer, reta dos box, curva 1 e saída da curva 1 só dá a Ferrari. Daí para frente, a Mercedes começa a ganhar velocidade, faz a Radeon na frente, mas aí, quando ela entra na Camel, que se abre o DRS, ela perde para a Ferrari, e depois, tanto Ferrari quanto Mercedes, no auge do DRS, perdem para a Red Bull. O que vocês veem depois na Lecombo, nesse trecho de velocidade mais baixa, que não é só a DRS, que não é só a velocidade que esse carro tem, ele também tem muita maniabilidade, ele é muito rápido. Então, ele é o melhor nesse trecho azul aqui, de fim da Camel, começo do segundo setor, perde para a Ferrari, na freada, na entrada dessa curva de baixa aqui, é a oito. Depois, na saída, ela tem mais tração, quando volta para um trecho de reta, a Mercedes se impõe para ser superada de novo pela Ferrari. A Ferrari está muito bem nessas aproximações, mas no meio da curva para frente, Red Bull, depois volta a Ferrari. Aí, nessa aproximação, já final, quem se impõe é a Red Bull, faz a Stavelu na frente, faz a Polfenha na frente, e depois volta a perder para a Mercedes, que entra nesse trecho, esse trecho final aqui de pé no fundo, e vai dominando até chegar perto da última chicane. Aí, a Ferrari se impõe de novo. Depois, saída do S, no percurso do S mesmo, e a entrada da reta dos box, Mercedes. É bem interessante isso. Mas tem aqui, bom, eu vou precisar dos óculos para ver, mas tem qual é o percentual que tem cada carro desses, na frente. Então, vamos lá. Verstappen tem 34,3% da volta na frente. O Leclerc tem 29,6%, mas quem tem mais tempo na frente, Mercedes com 36,1%. Só que ela perde muito, muito, muito no setor 2. No setor 2, no segundo setor, ela só consegue ser melhor em um trecho curto, na saída da 9, no caminho para 10. Ela é melhor em três trechos, em quatro trechos. Dois muito curtos, e nos trechos longos. Mas, de qualquer maneira, acaba tomando bastante tempo. Vocês vejam, o tempo do Verstappen, 1,46,17%, no tempo do Leclerc, 1,46,99%, e o tempo do Hamilton, 1,47,09%. Quer dizer, não adiantou ter toda essa velocidade final e ficar a dever onde o que dita mesmo a regra é a pressão aerodinâmica. Bem interessante esse quadro, é isso, gente. Basicamente, essas são as coisas mais interessantes. Tem aqui algumas comparações também, mas elas são redundantes. Elas mostram basicamente as mesmas coisas. As velocidades que foram atingidas na prova de classificação, mas são outro tipo de gráfico, mas a informação basicamente é a mesma. vocês veem aí em cima quem atingiu as velocidades mais altas, estão ali, no quadro de cima, são as velocidades. Então, você vê que o mais rápido de todos ali foi o Verstappen, que a gente já sabe, seguido pelo Leclerc, depois seguido pelo Hamilton, mas isso a gente já sabe, isso aí é chovendo molhado. Mas são dados de telemetria com gráficos típicos de telemetria. Há quem prefira ler as informações aí. Mas é isso, gente. Isso foi o que aconteceu na pista. O que aconteceu fora da pista, o que aconteceu fora da pista foi uma loucura. Foi a Alpine, mais uma vez, ela mudando o seu staff, mas mudando a parte de cima do seu staff. É inacreditável o que ela vem fazendo desde 2018, que ela vem mudando gente. Por exemplo, o líder, o CEO da equipe Alpine, desde que era Renault, de 2018 a 2020, foi o Cyril Abtebou, em 2021, 2022, o Lohan Rossi, agora dentro do Bruno Faman, em 2023. Hoje caíram o Ottmann, afinal, que era o chefe da equipe, e o diretor esportivo, que é o Alain Permano. Alain Permano estava nesse cargo desde 2018, quer dizer, em termos de Renault, era inacreditavelmente longevo. E o diretor técnico, o Pat Frye, que é um homem que tem um currículo brilhante, ex-McLaren, ex-Ferrari, realmente um engenheiro de altíssimo nível, ele de manhã se divulgou que ele estava deixando Alpine para ir para Williams. Ele era aquele diretor técnico, porque o James Wallace falava há tempo que precisava do diretor técnico, mas era uma escolha com calma, porque ele queria pegar um superdiretor técnico. Pegou, pegou o Pat Frye. Divulgou-se a saída do Pat Frye, ou vazou a saída do Pat Frye, aí a Alpine apresentou essa informação da demissão. É demissão mesmo. A gente pode dizer que houve um acordo de mútuo entendimento. Não, mandaram embora o Atman, afinal, depois de um ano e meio, o Atman, afinal, que levou a Alpine para o quarto lugar do Construtores no ano passado, e também o Alan Pormann, que era um cara que fazia bem o trabalho dele. Agora, como diretor técnico, fica o Matt Harmon, que já era projetista da equipe, e vamos ver o que vai acontecer. Mas isso realmente é inacreditável. Isso passa a sensação que a Alpine é um caldeirão em ebulição, que aquilo ali vive um momento caótico, num momento, numa situação de uma hora em que a equipe está perdendo posições no campeonato. O Bruno Famão, pelo visto, o que ele falou é que ele e o Zathnauer e o Perman não estavam mais falando a mesma língua, na expressão em francesa, não estavam na mesma página, então era preciso fazer essa troca. Agora, o problema maior da Alpine se chama potência. O motor deve muitos cavalos aos outros três e ela precisa resolver isso com a FIA. Se vai resolver ou não, não se sabe. Mas enquanto eu tiver essa deficiência de potência, não vai ser um chefe de equipe, não vai ser um diretor esportivo, não vai ser nem um Adrian Newey que vai resolver. Se vocês se lembram, o Adrian Newey, a Red Bull com o motor Renault, não ia, só dava a Mercedes. Com a Honda, a coisa começou a melhorar ao ponto de ser hoje o que é a Red Bull, mas a Renault parece não ver, não olhar para isso. Não sei, eu não sei realmente o que dizer nesse caso, mas foi o que aconteceu. Isso conclui a sexta-feira, mas temos aí, pelo fim de semana, temos à frente o sábado, o sábado a gente tem às sete da manhã o Sprint Shootout, que é o qualifier da corrida sprint, o sábado é inteiramente separado da sexta-feira e do domingo, então no sábado ele é alto o suficiente, tem o qualifier da corrida sprint às sete da manhã e às onze e meia começa a sprint race. Eu entro com a live para a gente fazer o acompanhamento, fazer o pré-hora da sprint race, também acompanharmos juntos a sprint race, depois fazemos as nossas perguntas e respostas, eu entro uma hora antes, entro às dez e meia. E domingo tem a corrida, eu entro também com o aquecimento do grande prêmio a partir das nove horas e volto também no domingo à noite, às oito da noite, aí sim mantendo os nossos horários particionais, com a primeira análise do grande prêmio da Bélgica, que eu espero que seja, que continue bastante animado. Chuva? Olha, gente, parece que continua, eu até anotei aqui. Amanhã, na hora do shootout, na hora do qualifier, que é o meio-dia, lá em Spa, 85% de chance de chuva. Na hora da corrida sprint, que é às quatro e meia lá, 87% caindo para 77%. E na hora da corrida, no domingo, três da tarde em Spa, 53% de chuva, de possibilidade de chuva, cai para 49% com uma hora de corrida e duas horas de corrida para 47%. Então, amigos, quem estiver lá, que prepare a sua capa, seu guarda-chuva, e seus pneus de chuva, né? Bom, estamos juntos, então, a gente se encontra nesse sábado, a partir das 10h30 da manhã, nesse canal, para a gente fazer a pré-hora. E aí